Pessoal, esse negócio de coluna Um certinho aqui, ó Pessoal, esse negócio de coluna Um certinho aqui, ó Só que eu vou entrar nessa loja aqui Já tô tão zangado que negócio de gel Que eu vou já Eu já vou tomar banho já aqui, ó Só que o negócio tanto gel Entrando em loja aí Tem que passar dentro do loja também Meu Deus Hum? 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 Obrigado.